Gente, são 11 horas da manhã, agora o Renato Batista tá louco, Mariana Vaz, pra falar da poda de árvore. Se eu não liberar, vai ficar uma situação crítica aqui, por favor. É um tema que mexe com muitas emoções. Não, não, mas... Sério, gente, falando sério, o que teve de gente que ficou sem energia elétrica foi uma coisa assim... Mas eu quero saber dessa história que você entende de poda de árvore. Porra, mas eu entendo, meu amor. Um subprefeito. Ah, é verdade. O passado com... Não, falando sério, é porque eu vejo... Eu sei o que você fez no verão passado. Ah, meu amor, eu não te conto nem o que você fez. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, falando sério aqui agora. Esse assunto de poda de árvore, por muitas vezes, não é levado a sério pelo poder público. Mas é um negócio extremamente necessário. A cidade de São Paulo, por muitas vezes, carece de um planejamento de como está o estado de saúde dessas árvores. O serviço de poda é um serviço difícil. E também tem um outro problema nessa história, que é o problema da legislação. Como é que a gente resolve essa coisa da energia elétrica? No momento em que São Paulo discutia o enterramento da fiação elétrica. Só que existe uma série de problemas jurídicos aí colocados, inclusive até promovidos por parte do Supremo Tribunal Federal, que legislações municipais não devem ser cumpridas pelas empresas que são concessionárias aqui. Ou seja, as empresas não têm obrigação de cumprir. São Paulo, inclusive, tinha uma lei, pelo que eu me lembro, que obrigava as concessionárias a uma determinada quantidade ali de... Você já falou tudo, Paulo Matias. Perfeito. Eu estou dando uma de cabeça. Falei tudo. Perfeito. Porque os dois problemas são esses. Eu acho que é isso que tem que discutir. Primeiro, a poda de árvore. Não ter esse planejamento de corte de poda de árvore, um planejamento arbóreo. Eu me lembro que o Paulo Matias adorava esse tema. Gosto. E não tem... Hoje eu vi uma entrevista do prefeito que ele apareceu lá no meu bairro, na Vila da Saúde, né? Que, aliás, ficou sem luz, assim, por muito tempo. Felizmente, o meu prédio acabou ficando ilhado com luz, felizmente, mas, infelizmente, essa não foi a... Mas por causa do gerador ou porque realmente tinha? Porque as árvores caíram em cima da fiação. Não, não, o teu prédio. Foi porque você tinha gerador ou porque ele tinha luz mesmo? Não, tinha luz mesmo. Acho que foi sorte. Foi coisa divina. Mas o resto do bairro não teve essa sorte, né? Aliás, as árvores estão jogadas lá na rua até hoje. Não foi feita. E eu vejo que a prefeitura fica como se fosse uma ombudsman-se, né? Dizendo, olha, deveria ter sido feita, as árvores caíram, tem 150 árvores no chão. Oh, legal que tem 150 árvores no chão. Quando é que a gente vai recolher essas árvores? Quem deveria fiscalizar isso? Quem deveria tratar, claro, tem todas as dificuldades que o Paulo citou, mas do enterramento dos fios? Pelo amor de Deus, né? Não, o caso do enterramento dos fios, eu acho, pelo menos, devia ser uma política pública federal. Aliás, só pode ser uma política pública federal. Mas como é que conseguiram fazer na Rebouca, já que você tomou esse assunto? Isso é uma coisa que me deixa curiosa. Operação urbana, meu amor. Operação urbana Faria Lima, que fez a diferença ali na região. Se você pegar, por exemplo, a região do Largo da Batata ali, tudo aconteceu por conta da operação urbana, que é um processo mais lento, mais demorado. Agora, se você for analisar aqui em São Paulo, Faria Lima, Berrine também teve uma operação importante que enterrou toda a fiação elétrica. Rebouças. São avenidas que também, se não tivessem enterradas, as avenidas mais importantes da região oeste da cidade de São Paulo são essas, né? Agora, o meu ponto é, os bairros, por exemplo, existem bairros, se você pegar... Eu me lembro muito bem da associação Ami Jardins aqui, que cuida ali da região dos jardins, um pouco de Itaim Bibi e tal. Os caras têm recurso para pagar a fiação elétrica. Os caras queriam pagar para fazer a fiação elétrica. Ou seja, não tem custo para o poder público. Só que o que acontece? A legislação vai lá, esbarra, trava todo esse processo. E ruas de pessoas com mais poder aquisitivo não são enterradas sem custo para o poder público por conta disso. É porque eu ia até trazer mais um ponto, viu, Renato? Porque além do problema das árvores caindo, eu vi o caso de uma árvore na região sul aqui de São Paulo, da zona sul de São Paulo, que ela caiu na frente de uma casa de idosos. E os funcionários estavam tendo que pular o muro para ter acesso à casa de idosos. Imagina se um idoso precisasse sair. Mas para além disso, o que me preocupa são os fios pendurados. Ele em contato com a água ali no chão. Tem muita gente que sai dos carros quando você está ali com a inundação e tal. E aí tem esse perigo de um fio desencapado, em contato com a água. Então esse negócio do enterramento dos fios é muito importante. Não é só estético. Eu acho que essas são medidas, são coisas que podem ser discutidas nesse caso que a gente viu. Porque eu estou vendo muita gente falar de, olha, porque a Enel foi privatizada, ela foi concedida, na verdade, e por isso que a gente está passando por esses problemas. E a Sabesp, então, não pode ser concedida ou privatizada, porque aí vai estar no mesmo... Eu fico imaginando, né, se a eletricidade não estivesse numa concessionária e fosse só serviço estatal. Exatamente. O quanto tempo que a gente não ia ter ficado esperando. Se não for três, quatro dias, ia ser muito mais. E tem um detalhe, Renatão, aí, nessa coisa da privatização, né? Porque a Enel não é estatal e aí por isso é que deu problema. Tem uma questão, a Enel é uma empresa e como empresa é que vai responder por todos os danos causados. Então não vai ficar na conta do brasileiro, do cidadão, indenizar por material que se danificou pela falta de energia, por produtos que se pereceram pela falta de energia, tudo isso vai ficar na conta de uma empresa e não do poder público. E quando a gente tira essa responsabilidade do poder público, a gente está falando para o cidadão, olha, você não precisa pagar pela ineficiência de uma empresa estatal que eventualmente seja ineficiente na prestação dos seus serviços, né? Como no caso agora, uma empresa que lucra com isso e que faz o seu cálculo de risco vai ter que pagar com o seu próprio patrimônio pela indenização de todos esses prejuízos causados.